Avisa que eu cheguei fazendão Bora meu maestro Vaqueiro estiloso O sorriguido do Saredon E nome de peixe e promoções Inverto shows Vai, olha o vaqueiro Cadê o gritão das minhas meninas? Chama, 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 chama Isso é vaqueiro estiloso Bora meus clássaros, bora, 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 vai Tem nome de peixe e promoções Vem, 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 vem Avisa que eu tô chegando Isso aí! Avisa que eu tô cachorrão A mulherada fica louca Lá discuta o batidão Avisa que eu tô chegando Avisa que eu tô cachorrão A mulherada fica louca Quando escuta Ei, ei, ei Chegou o fim de semana Vou cair na balada Vou para o forró Eu consigo a mulherada O isso é bom Cerveja bem gelada Olha o passinho aqui, ó Chegou o fim de semana Caiu na balada Eu vou para o forró Eu consigo a mulherada O isso é bom Você vem, mãe Olha o passinho Liga aí, bora Uh! Avisa que eu tô chegando Avisa que eu tô cachorrão A mulherada fica louca Quando escuta Bora, Jairô! Avisa que eu tô chegando Avisa que eu tô cachorrão Vem, vêm, vêm, vêm Vem, vem, vêm Vaqueiro Estiloso O Sorinha dos doce A banda das comitivas Vem, vêm Vem, vêm Vai, vem Bora, pêcheo pra vocês Olha, avisa que eu tô chegando Avisa que eu tô cachorrão A mulherada fica louca Bora, Marquinhos! Avisa que eu tô chegando Avisa que eu tô cachorrão A mulherada fica louca Lá, desconto, batidão Chegou o fim de semana, caiu na balada Vou para o forró e vou pro chico, a mulherada O enxado bom, cerveja bem gelada Chegou o fim de semana, caiu na balada Vou para o forró e chama O enxado bom, cerveja bem gelada Quem tá solteira, vem! Avisa que eu tô chegando Avisa que eu tô cachorrão A mulherada fica louca Quando escondo, batidão Avisa que eu tô chegando Avisa que eu tô cachorrão A mulherada fica louca Quando escondo Tá chegando, tá chegando Avisa que eu tô O lugar de mulher bonita A mulherada fica louca Bora ver tu shows Bora pê-la Só que a mãozinha Blate na palma Oh, 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 oh Vaqueiro Esquiloso O swing dos baredões Essa aqui é pra os meninos solteiros, vai Vem, pode vir, vem, vem Hoje vai dar pão, convidei a galera Já liguei o suco, a cerveja tá gelada As leitinhas tão no grau, sítio do vaqueiro E a cachaça e baredão Cachaça e baredão E a cachaça e baredão Cachaça e baredão Achei você linda, viu? E a cachaça e baredão Cachaça e baredão É cachaça e baredão Alô, peixe pra vocês É no sítio É no sítio do vaqueiro Tá todo mundo louco Todo mundo bebeu, é no sítio É no sítio do vaqueiro Vem Olha lá no sítio É no sítio do vaqueiro Tá todo mundo louco Tá todo mundo bebe É no sítio É no sítio do vaqueiro Vem, vem, vem Olha o cachaça e baredão Cachaça e baredão Chama, chama, chama Olha o cachaça e baredão Cachaça e baredão Olha o cachaça e baredão Chama, 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 chama Olha cachaça e paredão, cachaça e paredão Tamo ao vivo no Fazendão Sous Cadê o grito das meninas solteiras? Chama na botina, chama, chama Alô, Samuca, vem Alô, vai, senhor E vem, pode vir, vem, sem medo Hoje vai dar pra, convidei a galera Já liguei o som, a cerveja tá gelada As verdinhas tão no grau Vem, pode vir, vem, sem medo Hoje vai dar pra, convidei a galera Já liguei o som, a cerveja tá Bora, Nildão Produções Olha cachaça e paredão, é cachaça e paredão É cachaça e paredão, é cachaça e paredão Vai, vai Olha cachaça e paredão, é cachaça e paredão É cachaça e paredão, é cachaça e paredão Quero ouvir, quero ouvir É no sítio, é no sítio do vaquete Todo mundo louco, todo mundo bebe É no sítio, é no sítio do vaquete Vai lá no sítio, vai lá no sítio Vai lá no sítio Todo mundo louco, bebe com o carro Vai no sítio do vaquete Bora, peste, vamos, só mais vem, 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 vem Olha cachaça e paredão, cachaça e paredão Chama! É cachaça e paredão, é cachaça e paredão Bora, 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 bora É pra tremer o chão Vai, vai, vai É a banda das comitivas Olha o balanço, olha o swing Vaqueiro estiloso O swing dos quatro Amor no bico Tá claro isso aí Bota baixinho, bota baixinho Alô, comitiva do chapéu Balança aí, vem, 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 vem Ô, é cima! Andar de carrão, em cachaça de praia Viaja de avião Toma vinho, cagata, cartão, senelite Instalado no Instagram Pode ter quem goste Mas eu não sou fã E essa é a melhor verdade Deixa eu aqui mesmo O meu jeito matu Eu sou paquebrejeiro Tem quem não goste Mas eu não sou assim Maru no interior Sou matutu Não troco meu interior Todo mundo sabe Eu sou matutu do tela Sou matutu Eu não troco meu interior Todo mundo sabe Eu não troco meu interior Todo mundo sabe Eu sou matutu do tela Sou matutu Eu não troco meu interior Todo mundo sabe Eu sou matutu do tela Sou matutu Vai! Alô Danilinho! É sempre assim Fazendo a garra dançar Vai! Vaqueiro estiloso Você, hein, queridos? Valeu, dois! Olha o piso aí! Eu ando de carro Vem cá, sai de praia Viaja de avião Toma avião Com a gata Carta sem limite Estourado no Instagram Pode ter quem goste Mas eu não sou fã Quer saber a verdade Deixa eu aqui mesmo O meu jeito matou Esse parquebrejeiro Tem quem não goste Eu não sou assim Maru no interior Vem, vem! Eu não troco meu interior Todo mundo sabe Que delícia! Eu não troco meu interior Todo mundo sabe Eu não troco meu interior Todo mundo sabe Vai! 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 Eu não troco meu interior Alô, só bugar Todo mundo sabe Bora, balançar Eu não troco meu interior E todo mundo sabe Não sou mato, tudo, tela, soma tudo Eu não troco meu interior Todo mundo sabe Eu não troco meu interior E todo mundo sabe Não sou mato, tudo, tela, soma tudo Eu não troco meu interior Todo mundo sabe Não sou mato, tudo, tela, soma tudo Chama! Bora, girafales! O cara é bom, é diferente O nome dela é Jaime Almeida na guitarra Chama, 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 chama Vai, vai! Olha a mulher me viu bebendo Dançando, me divertindo Batendo papo, fominho Com o amigo no bar Descontrolada Ela ficou curiosa Nervosa Voltou o negócio E começou O descarado Vagabundo Cachorro Cada safado Tu é desmantelado Onde é que já se viu? Ela ficou muito brava Uma fera E falou Bebê já era Isso aí! Se minha casa cair O que é que eu vou fazer em casa? Vou cair na farra Vou cair na farra Se minha casa cair Vou cair na farra É de se voo E se minha casa cair O que é que eu vou fazer em casa? Vou cair na farra Vou cair na farra Se minha casa cair O que é que eu vou fazer em casa? Vou cair na farra É de se voo fazer não Chama! Vaqueiro estiloso O suringue dos paletões Não deixa a casa cair não papai Chama Danili Vai, vai, vai Desenho Olha a mulher me viu bebendo Dançador me divertindo Batendo papo sorrindo com a alzada Descontrolada ela ficou curiosa Nervosa porque tem gozo começou O descarado vagabundo O cachorro tava assaltado O Edson apelado O Edson já se viu Ela ficou muito brava Uma fera e falou Se minha casa cair o que é que eu vou fazer? Eu vou cair na farra Vou cair na farra Se minha casa cair o que é que eu vou fazer em casa? Vou cair na farra E se minha casa cair o que é que eu vou fazer em casa? Vou cair na farra Vou cair na farra Se minha casa cair o que é que eu vou fazer? Vou cair na farra e vou cair na farra E se minha casa cair Vou cair na farra, vou cair na farra E se minha casa cair, o que é que eu vou fazer em casa? Vou cair na farra, vou cair na farra E se minha casa cair, cadê a tua aí, ô meu tio? Vou cair na farra, que se vou Vou cair na farra, vou cair na farra Olha o piseiro do varreiro, é estiloso O nome dela é Danilinho dos teclados Vai! Sama! Ô! Sucesso! Eu tô na roça Hoje eu tô ao vivo no Fazendão Show Gravando ao vivo É nome de peixe, promoções, diverta os seus Segura a pedrada aí, velhinha! Olha que é porta aberta E mulher dançando Poeira levantando No chão da caminhonete É porta aberta E ela dançando E ela dançando E ela dançando E ela dançando Eu tô no meio do piseiro Dançando e comendo água Mulher tá me ligando Quer saber? Eu tô no meio do piseiro Dançando e comendo água Mulher tá me ligando Ei, Jardinha! Tá onde? Eu tô na roça Eu tô na roça A mulher tá me ligando Eu tô na roça Eu tô na roça Olha a mulher tá me ligando Eu tô na roça Eu tô na roça Olha a mulher tá me ligando No fazendão, tô aqui comendo água Chama! Cadê a toalhinha, gatinha? A toalhinha? Vai! Sucesso, Marcelo! Vai no pisar do vaqueiro! Vaqueiro estiloso Os sorrisos, cadê dois? Bora, 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 peixe, vamos, nós! Olha que é porta aberta e mulher dançando Poeira levantando no sambaque a avionete É porta aberta e mulher dançando Poeira levantando no sambaque a avionete Eu tô no meio do piseiro dançando e comendo água Mulher tá bem ligada e quer saber onde é Eu tô no meio do piseiro dançando e comendo água Mulher tá bem ligada e quer saber onde é Diz aí! Tô na raça, tô na raça, tô na raça Olha a mulher tá me ligando Tô na raça, tô na raça, tô na raça Olha a mulher tá me ligando Chama! No fazendão, no fazendão Eu tô no fazendão, tô aqui comendo água A gente tá gravando tudo ao vivo Nossa em CD versão 2022 Vale o picô pra Lula, nós! Olha a mulher tá me ligando Olha a mulher tá me ligando Eu tô na raça, tô na raça, tô na raça A mulher tá me ligando No fazendão, comendo água A mulher tá me ligando Eu tô na raça, tô na raça, tô na raça A mulher tá me ligando Eu tô aqui no fazendão, comendo patrão Peste promoções Ao vivo! Que sura de diferença esse, amor Vale o sax, vale o sax Aí balançou, balançou Chama! Chama, 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 chama Chama! Vaqueiro estiloso O sorrinho dos paredões Cabeça branca é um cidadão de bem Um empresário que precisa relaxar Ele pega as novinhas E patrocina o churrascão e alto lá É um boleirador de copo na mão Biquíno e fio da tal Bostando foto nessa rede social Cheia de poço de barco naião da planta Quem não conhece as piãs da bola Azul, o dono da lança é um cabeça branca Azul, o dono da lança é um cabeça branca O que eu não vinha na hora da selfie Viu com os amigos coroando que aparecem Azul, o dono da lança é um cabeça branca Azul, o dono da lança é um cabeça branca O que eu não vinha na hora da selfie O pizero começou, meu patrão! Gabiça Branca é um cidadão de ver Um empresário que precisa relaxar Muita semana ele pega as aviões E patrocina o churrascão em alto ar Minha mulher é a luleria Galera de boca e uva Obrigado pela presença Quem não conhece acha que ela dona Alô Sandra É o Cabeça Branca Galera de coração de Jesus Amiga da Sarina Vai! Mas o dono da luxa é o Cabeça Branca A champanhe queimou que é o Cabeça Branca O que não vinha na hora da selfie Junto com os amigos coroados É o Cabeça Branca Galera de coração de Jesus Minha terra natal Mas o dono da luxa é o Cabeça Branca A champanhe queimou que é o Cabeça Branca 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 O dono da luxa é o Cabeça Branca A champanhe queimou que é o Cabeça Branca O que não vinha na hora da selfie Junto com os amigos coroados O que não vinha na hora da selfie A champanhe queimou que é o Cabeça Branca A champanhe queimou que é o Cabeça Branca Vaqueiro Estiloso Não vou não, não vou não, só volto se você me dá a chave do portão Não vou não, não vou não, só volto se você me... Vai! Não vou não, não vou não, só volto se você me dá a chave do portão Simão! Oh! 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 Repertório Novo Inílio, atualizadíssimo! Vai! Vai! Simão! O que tá com raiva da minha cara, que na sua goza eu não vou entrar Mas quando vejo que sente saudades, ligado e pedido Eu sei que tá doidinho pra amar, mas quando a gente faz amor gostoso Eu sei como fazer você gostar Não vou não, não vou não, só volto se você ligar chamando de mozão Não vou não, não vou não, só volto se você me dá a chave do portão Não vou não, não vou não, só volto se você ligar chamando de mozão Não vou não, não vou não, não vou não, só volto se você me dá a chave do portão Vai! Chama do pizzer Vaqueiro estiloso A banda das comitivas É mais! É calorim, vai! O balançar! O balançar! Oh! Mais uma vez, vem! Não vou não, não vou não, só volto se você ligar chamando de mozão Não vou não, não vou não, só volto se você me dá a chave do portão Não vou não, não vou não, só volto se você ligar chamando de mozão Não vou não, não vou não Se tu sabe quantos você já faz? 50 reais Fica lá! Vai! O nome dela é Danilinho dos Saclados Vai no pizzer, tu vai aqui! Vai! Vai! Olha, eu te ligo, te ligo, te ligo, bora cá, lá! Falou que dá com raiva da minha cara Que nessa casa eu não volto mais Quando bebe que sente saudades Liga-me pedindo pra voltar Você é uma de si, eu sou uma lenda Eu sei que tá doidinha pra amar Mas quando a gente faz amor gostoso Eu sei como fazer você gostar Não vou não, não vou não, só volto se você ligar chamando de mozão Não vou não, não vou não, só volto se você me dar a chave no portão Não vou não, não, não Quando meu patrão dá promoções Não vou não, não vou não Só volto se você ligar, chamando limãozal Vai! Isso é vaquero e xilô Diretamente do Fazendo Shows Vai dançar, vai dançar Vaquero e xilô Vamos lá, amigo, vai! Mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um Essa música que eu queria dedicar A todos os caminhoneiros Essa galera que corta a estrada da vida Repertório novo Vaqueiro e xilô O swing dos caras Vamos lá, vamos! Hoje eu tô a paixão Vai! Vai! Vai girafales! Chama! Ohô! Na estrada da vida dentro do meu caminhão Cortando o céu, recebo a ligação Alô, amor, prometo que vai me dar Tô ligando pra saber que hora vai chegar Não sei, amor, porque a carga atrasou Talvez eu vou isso Talvez eu não vou Só vou adiantar, amor Eu vou pisando aqui no acelerador E aí? Eu chegando, sei de casa E a mulher só me apronta Tô botando ponta Eu chegando, tá de casa E a mulher diz que eu tô na farra Tô botando gaia Eu chegando, sei de casa E a mulher só me apronta Tô botando ponta Tô botando ponta Eu chegando, tá de casa A mulher diz que eu tô na farra Tô botando gaia Eu tô botando gaia Ohô, chava no pisote O chapaqueiro e o chilãozinho Bora, 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 bora Vai, mais uma vez Assim, assim, ó Da estrada da vida dentro do meu caminhão Cortando o céu, recebo a ligação Alô, amor Prometo que vai me enganar Tô ligando, sabe de hora vai chegar Não sei, amor Porque a carga atrasou Talvez eu vou longe Talvez eu não vou Só vou adiantar, amor Eu vou pisar aqui no acelerador E aí? Eu chegando, tá de casa E a mulher só tô botando ponta Eu sei que é recente Vai, vai Eu chegando, tá de casa E a mulher só me apronta Bora, luquinhas De coração pra todo o Brasil Eu tô botando gaia Eu chegando, tá de casa E a mulher só me apronta Tô botando ponta Tô botando ponta Eu chegando, tá de casa E a mulher de cedona farra Eu chegando, tá de casa E a mulher só me apronta Tô botando ponta Tô botando ponta Eu chegando, tá de casa E a mulher de cedona farra Tô botando gaia Tô botando gaia Puxa o baqueiro estiloso, a ponta das comitivas Puxa o baqueiro Chama, chama, chama Puxa o pão no pescoço, tá falando que amizou O repertório as tuas ali Chama, não fizeram, vai, chama, não fizeram, vai Essa é a Nayara, amiga da Letícia Vamos lá Vai, as duas vezes Vou ensinar vocês o refrão Bate o pão no pescoço, tá falando que amizou É missouro, é missouro E a faculdade foi parar no meio do mar Ô Nayara, ô Nayara Olha o piseiro do baqueiro Repertor atualizar Eu acho que já não tem mais desculpas Todo dia nessa briga se ela muda De enganar o estirinho Ele é tão bonzinho pra você Faz tudo por ti E você vive enganando ele Taca o pão no pescoço e tá falando que amizou Foi missouro, foi missouro E a tua faculdade foi caindo no meio do mar Ô Nayara Taca o pão no pescoço e tá falando que amizou É missouro, é missouro E a tua faculdade foi caindo no meio do mar Ô Nayara, ô Nayara Ô Nayara, ô Nayara Por que você faz isso com o cara? Ô Nayara, ô Nayara Pare de enganar o cara Ô Nayara, ô Nayara Por que você faz isso com o cara? Ô Nayara, ô Nayara Pare de enganar o cara E todo dia não tem mais curva Nessa briga, essa briga, essa lavonta Por que você faz isso com o cara? Por que você faz isso com o cara? Ele é tão bonzinho pra você Faz tudo por ti E você vive enganando ele Tô, ô Nayara Taca o pão no pescoço e tá falando que amizou É missouro Você tem um olhar bonito, viu moleque? Ô Nayara Taca o pão no pescoço e tá falando que amizou É missouro É missouro E a tua faculdade vai parar no meio mar Ô Nayara Taca o pão no pescoço e tá falando que amizou É missouro Bora ver tão shows Alogar promoções Vamos lá Taca o pão no pescoço e tá falando que amizou É missouro É missouro E a tua faculdade vai parar no meio mar Ô Nayara, ô Nayara Ô Nayara, ô Por que você faz isso com o cara? Ô Nayara, ô Nayara Oh Nayara, ô Nayara Vai, vai Ô Nayara, ô Nayara Pare de enganar o cara Vagueiro estiloso O suringue dos paredões É apertando a tua faculdade, menino É apertando a galera pra dançar Vaqueiro estiloso, não fazem não Ô, 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 ô Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Alô, comitiva Chama Galera do chapéu Vaqueiro estiloso O suringue dos paredões Olha o piseu Olha o piseu do vaqueiro Olha o piseu do vaqueiro Assim, assim, ó Eu tô com saudade De uma vaqueçada Eu tô com saudade Do meu caminhão Pra minha bolada Essa aqui eu quero mandar pra todos os vaqueiros Mais uma vez Olha o patão Você sabe o que faz, mas eu não sei o que fazer Faz tempo que eu corro Vai pra queixada Deu meu cavalo, já está chorando Derruba a boi, eu tô me acabando Tô com saudade do cheiro de uma De passar boiada Um e para descer Tô com saudade da cavalgada E de uma amareta pra me aquecer Eu tô com saudade De uma vaquejada Eu tô com saudade Do meu caminhão Pra minha boiada Eu tô com saudade De uma vaquejada Eu tô com saudade Do meu caminhão Pra minha boiada Bora, o verão, shows Estourou, papai Show Elu pizera do roteiro Vai, vai, vai E Deus sabe o que faz, mas eu não sei o que fazer Faz tempo que eu não sei o que é correr Até meu cavalo está chorando Eu tô com saudade De uma vaquejada De uma vaquejada Eu tô com saudade Eu tô com saudade De uma vaquejada Eu tô com saudade Do meu caminhão Pra minha boiada Eu tô com saudade De uma vaquejada Eu tô com saudade Do meu caminhão Pra minha boiada O nome pela Jaima Almeida Lutano Aguantaro Vai Chama no pizera Vai Chama, chama, chama Eita, vendo, shows Eu disse que é estouro, papai Mas uma vez Vaqueiro estiloso O swing dos paredões Essa aqui vai pra aquelas mulheres Que adoram usar Depois joga fora, né Saber o que cê vem buscar E nem preciso ser inteligente Pra saber o que cê faz Vai O amante deixa o coração parar do quarto Mas esse caso aqui eu não dei conta Porque por me estudar o sentimento com prazer E cima de uma camada arredonda Vai me usando Que eu deixo Que eu deixo Me usar Vai me usando Minha boca, meu corpo Eu espero Deitado Vai me usando Cadê 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 Se eu me usar Vai me usando Minha boca, meu corpo Eu espero Deitado De você me amar Eu não preciso ser inteligente Pra saber o que cê vem buscar E nem preciso ser inteligente E nem preciso ser inteligente Pra saber E aí O amante deixa o coração parar do quarto Mas esse caso aqui eu não dei conta Porque por me estudar o sentimento Porque por me estudar o sentimento Eu não preciso ser inteligente Eu não preciso ser inteligente Vai me usando Minha boca, meu corpo Eu espero Deitado Pra você Minha boca, meu corpo Eu espero Deitado Eu espero Deitado Toda coisa desse mundo Não passa de quadro Mulher Dinheiro E cabaré Chava, 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 chava Bota a galera pra lançar Vaqueiro estiloso O sorriso dos anedões Vai no pincel do vaqueiro Ao vivo do fazenda Bora, bora, bora Bora, bora, bora Avisa pra mamãe Que eu tô no posto de gasolina Vem do lado É a casa das limas Avisa pra mamãe Que eu tô no posto de gasolina Vem do lado Ou diga pro papai Fala, fala que eu já vou Tô fazendo aquilo Pra quem me ensinou Será que dá certo? Vou desligar no charo lá Ninguém vai me contar Eu vou beber Abraço a galera de Bocaiuva Vou dançar de batendo coxa A mulherada pira Vai A malucada bebe e joga a mão pra cima Dançar de batendo coxa A mulherada pira Olha o pisou Vou dançar de batendo coxa A mulherada pira Bora, bora, bora Vou dançar de batendo coxa A mulherada pira A malucada bebe e joga a mão pra cima O nome de Verto Produções É Verto Shows Alô, peixe pra moçais Estourou, papa Avisa pra mamãe Que eu tô no posto de gasolina Vem do lado Olha que avisa pra mamãe Que eu tô no posto de gasolina Vem do lado É a casa das primas Que eu tô no papai Fala, fala Eu já vou Fazendo aquilo Vou fazendo aquilo Vou te ficar no celular Ninguém vai me contar Eu vou beber Vou te contar Eu vou te ficar no celular Ninguém vai me contar Eu vou beber Vou dançar de batendo coxa A mulherada pira Vai Dançar de batendo coxa A mulherada pira Vou dançar de batendo coxa A mulherada pira Bora, bora, bora Ah, ah Dançar de batendo coxa A mulherada pira Alô, Marquinhos, Céu Jôs Vambora Vagueiro estiloso Vai, vai, vai Eita Olha o piseiro no raqueiro Chama, chama Se você gosta de forró Então toma Hoje eu tô de boa, vou sair Quero curtir com a mulherada Vou cair no forras Alô, garçom Traz o uísque, uma cerveja, uma gelada Hoje eu tenho aqui Hoje eu tô de boa, vou sair Quero curtir com a mulherada Vou cair no forras Alô, garçom Hoje eu tenho aqui Bota de pirigas Bota de patinhas Hoje eu vou me divertir Faça boa Já tô no clima Vou andar, faça curtir Bota de pirigas Bota de patinhas Fica essa boa Já tô no clima Agora que eu vi Quebra aqui, quebra aqui, quebra aqui Quebra, vai quebrando até o chão Balançando o papazão Quebra aqui, quebra aqui, quebra aqui Quebra, vai subindo até em cima Quebra aqui, 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 subindo até em cima Olha o rebolado da menina Chão 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 Falando o patrão Atenilson Comitiva, enchendo da rama Vai Hoje eu tô de boa Já tô no clima Já tô no clima Tá saindo E meus pirigas Com as pazinhas Hoje eu vou me divertir Faça boa Já tô no clima Hoje eu tô no clima Tá saindo? E meus pirigas Com as pazinhas Quebra aqui, quebra, quebra aqui, quebra aqui, quebra aqui, quebra aqui, quebra aqui, quebra aqui, da recida Olha o rebolado da gada Isso é vaqueiro estiloso Em nome de peixe, promoções Inverte o chão Vaqueiro estiloso Você, amigos ,cje Voltando a galera pra alçar Agora começou a fazer Chimão, chimão, chimão Vaqueiro estiloso Os sorrisos, os talentões Que nem o titi, titi, titu, vá Ovo a bola em casa, não tinha paria A batida das a mumba, no gemido da sepona Eu vou fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-ia Vou botar ela em casa, não tinha paria Eu vou botar ela em casa quando o dia clarear Eu vou botar ela em casa quando o dia clarear Eu vou botar ela em casa quando o dia clarear Eu vou botar ela em casa quando o dia clarear É no Forró Badal, é no Paragató É no Paragató, é no Paragató Ô meu tico, 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 tico Vou rodar lá em casa com a antifaria A batida dessa mama, do gemido da sanfona Eu vou pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-bofarriar Eita, Ruggi É diferente Fala que eu vou pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-bofarriar Vou guardar na casa quando tiver faria Eu vou pa-pa-pa-pa-pa-pa-bofarriar Eu não vou te dar mais a muma no gemido da safona É batida nessa muma no gemido da safona Olha aqui, eu não vou agotar Eu não vou agotar Eu não vou agotar Eu não vou agotar Passa um ano de brega Olha menina, eu não vou agotar Eu não vou agotar Eu não vou agotar Assim, assim, assim Menina linda, você tem um jeito bom Tem um jeito bom Tem um jeito bom Menina linda, você tem um jeito bom Tem um jeito bom Tem um jeito Menina linda, esse teu roda viado Eu não deixo revelar Mas tá louco, sei Esse é o jeito que você faz desse jeito É o jeito que o peixe apaixona por você Menina linda, você tem um jeito bom Tem um jeito bom Menina linda, você tem um jeito bom Tem um jeito bom Menina linda, você tem um jeito bom Tem um jeito bom Tem um jeito bom Menina linda, você tem um jeito bom Menina linda, você tem um jeito bom Menina linda, você tem um jeito bom Alô, Marquinhos! Menina linda, esse teu roda viado Vermelente é do lado Mas o Jaime logo, sei Esse é o jeito que você faz desse jeito É o jeito que o vertinho só para chora por você Menina linda, você tem o jeito, tem o jeito, tem o jeito Aqui dá pra ver se for os perdidos, quem é, quem é, quem é, quem é? Vaqueiro Estiloso O surimpe dos caras e dois É o jeito que o cara se apaixona com você Menina linda, você tem Tem o jeito, tem o jeito, tem o jeito, menina linda Vai Chama Chama, 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 chama